E aí gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Matheus Andrade, espero vocês aqui na Tenda 3 em Santos, de quarta a domingo, das 10 da manhã até as 14 horas. Professor Matheus Andrade, Eric Rato, Ricardo Andrade e Jimmy Faria. Muita dança, muita gente pra vocês se divertir. Vem pra cá se divertir, Prefeitura de Santos trazendo o melhor da cultura do lazer. Vem pra cá!